Fala galera, aqui é a Sinara e vamos conferir os lançamentos de novos jogos grátis no PC. Para essa semana temos aí nada mais nada menos do que 6 novos jogos grátis e uma nova demonstração do lançamento Monster Hunter Stories 2 que podem ser jogados de graça aí na Steam. E vamos também conferir os lançamentos de jogos como Black Skylands e também o Swords of Legends Online. Mas antes de começar peço que deixem um like no vídeo aí para dar aquela fortalecida no nosso trampo aqui no YouTube e também deixe o seu comentário no final do vídeo para aumentar o nosso engajamento, beleza? Hoje vamos começar conferindo não um jogo e sim uma demonstração muito boa que foi lançada pela Capcom, exatamente. A demonstração grátis é do jogo Monster Hunter Stories 2 Wings of Run que foi lançado durante o último final de semana e que já atingiu mais de 30 mil jogadores simultâneos. Essa demonstração é chamada de período experimental onde a Capcom permite que os jogadores joguem a parte inicial do jogo simplesmente de graça e dessa maneira é possível conferir se o jogo está rodando bem na sua batata gamer além de aprender o básico sobre o jogo e também até conferir algumas montarias. E já que o jogo completo custa 180 reais na Steam sim, um port do Nintendo Switch custando 180 reais é bem caro então é uma boa jogar essa demo de graça já que ela é consideravelmente grande e dá para jogar em umas duas horas tranquilamente para aproveitar o início do game daí se você tiver interesse em comprar o jogo completo você vai poder continuar jogando com o mesmo save, beleza? E agora falando do jogo completo o Monster Hunter Stories 2 Wings of Run foi lançado na última sexta-feira pela Capcom e até agora atingiu 33 mil jogadores simultâneos na Steam onde esse spin-off da franquia está sendo bem recebido pelos fãs do universo de Monster Hunter além de possuir legendas em português e não está disponível no GeForce Now e agora sim vamos falar dos 6 novos jogos grátis dessa semana na Steam começando com um bom jogo de plataformas 2D chamado de Plock Off que foi lançado no último dia 9 de julho pelo estúdio Team Plock Off esse jogo é ambientado em uma selva misteriosa que possui 3 áreas no total no qual o objetivo é explorar toda a selva o mais rápido possível sendo assim esse é um excelente jogo para speedrunners testarem as suas habilidades já que o game possui um placar de líderes com os tempos recordes para serem quebrados o visual e a direção de arte desse jogo são muito bem feitas e sem dúvidas vale a pena experimentar esse jogo de graça já que ele é bem leve e roda em várias batatas gamers sem problema algum, beleza? um novo jogo grátis bem interessante e disponível hoje é o Twin Stones The Journey of Bukka um game de plataformas em 3D que está em acesso antecipado na Steam aqui jogamos como Bukka, um jovem caçador ingênuo e habilidoso onde precisa ajudar Shiva, o deus da destruição e dessa maneira podemos explorar o mundo de Samshara Samshara, um lugar selvagem onde a natureza assumiu o controle de tudo no qual ainda possui 3 cenários diferentes ao longo de 5 níveis disponíveis no mundo de Samshara além disso, esse jogo de plataformas em 3D possui uma direção de arte muito bem bonita e uma excelente trilha sonora que mostra que os desenvolvedores estão levando a sério o desenvolvimento do game vale citar que esse Twin Stones é bem leve e deve rodar em batatas gamers e não possui legendas em português aqui do Brasil, beleza? o terceiro consagrado de hoje é o 3D I'm Trainer um jogo de tiro em primeira pessoa que teve seu acesso antecipado lançado no último dia 8 de julho esse é um jogo desenvolvido por jogadores profissionais inspirado em jogos como Valorant, CSGO e COD e também Overwatch e outros jogos de FPS onde você pode simplesmente treinar as suas habilidades como um jogo de FPS para construir e fortalecer a sua memória muscular o game possui mais de 25 estatísticas diferentes para analisar o seu desempenho de jogo em jogos de FPS você ainda pode escolher configurações para simular os jogos famosos de FPS como Valorant, CSGO e outros esse game é bem parecido com aquele I'm Lab que é um jogo grátis de treino de FPS disponível na Steam já tem algum tempo e sem dúvidas, esse 3D I'm Trainer é um bom jogo para dar aquela conferida de leve e que roda em batatas gamers, beleza? Keep Trying Zombie Apocalypse é um jogo grátis de tiro em terceira pessoa de zumbis exatamente isso, nesse game temos que provar as nossas habilidades em várias fases repletas de zumbis no qual se você estiver jogando esse game em live, como na Twitch por exemplo quem estiver assistindo pode te ajudar na comunicação ou nas novas armas essa integração é até que bem interessante, mas não é todo mundo que joga e que faz live ao mesmo tempo, não é mesmo? sim, esse jogo tem qualidade de jogos de celulares ou até pior, tá? mas de graça até que vale a pena dar aquela conferida de leve joga de graça até ônibus errado, nós pega né não? Samurai Shampoo é um novo jogo grátis de ação em RPG em 2D no estilo de exploração de calabouços que foi lançado no comecinho desse mês sim, nesse jogo o shampoo do nosso personagem foi roubado meu Deus e precisamos entrar em várias masmorras à procura desse shampoo Minha Nossa Cenoura no caminho temos que matar os inimigos que aparecem na frente no qual cada masmorra é gerada aleatoriamente cada vez que jogamos sem dúvidas é um jogo grátis para se passar alguns minutos jogando no qual os desenvolvedores alegam que o game foi desenvolvido em apenas 9 semanas através de um projeto da Universidade Windeschen University meu holandês tá muito bom, tá? e segundo os próprios desenvolvedores esse jogo roda até mesmo na sua torradeira gamer e não sou eu que tô falando isso e sim os desenvolvedores lá na página da Steam e temos ainda um jogo de aventura e terror de graça para jogar na Steam chamado de Reminiscence que foi lançado ontem aqui na loja esse é um jogo de exploração em primeira pessoa onde temos que explorar uma casa em busca da nossa família que desapareceu sendo assim durante a play o nosso personagem pega uma habilidade de viajar entre tempos e podemos simplesmente viajar entre os tempos atuais até os anos 50 para explorar uma versão completamente diferente da nossa casa que é onde as bizarrices acontecem né esse é um jogo grátis de terror até que bem feito e bem divertido no qual você deve zerar em poucos minutos você vai tomar alguns sustos de leves e também roda em algumas batatas gamers de hoje em dia, beleza? bom e agora vamos para a parte dos lançamentos pagos e antes de fechar o vídeo deixe seu like aí ô miserável Swords of Legends Online foi finalmente lançado na última sexta-feira e já está com mais de 18 mil jogadores simultâneos na Steam esse é um MMORPG de ação ambientada em um mundo de fantasias no qual temos 6 classes disponíveis para participar das lutas no estilo de PVP, Players vs Players além de possuir uma gameplay bem interessante no qual mesmo não tendo servidores no Brasil o ping alto não atrapalha tanto assim nas mecânicas de jogo tá? pelo que eu vi mano esse Legends me parece muito aquele Black Desert Online me corrija se eu estiver errado principalmente no estilo de arte e gameplay mas vale a pena ficar de olho nesse Legends se você tem interesse em um bom MMORPG em promoção tá? quando ele tiver uma promoção vai valer a pena comprar sem dúvidas já que eu não recomendo muito pagar 179 reais em um jogo online que não possui servidores no Brasil e nem mesmo legendas, beleza? mas é aquilo que eu digo né o dinheiro é seu então você faz o que quiser com ele eu não recomendo comprar por esse preço já que o game não oferece nada para os brasileiros além da gameplay, obviamente né? durante a semana também tivemos o lançamento de acesso antecipado do interessante Black Skylands um jogo de ação em 2D lançado pela Tine Builder Black Skylands promete ser o primeiro jogo de tiro de cima para baixo no estilo Skypunk que combina elementos de mundo aberto sandbox e ação com aventura onde podemos criar o nosso navio da maneira em que quisermos desde um barquinho adorável e pequeno e até mesmo grandes e pesadas máquinas com grandes capacidades de fogo tudo nesse jogo é sobre territórios onde o objetivo é montar alianças e liberar terras ocupadas para aumentar o poder da nossa facção e assim podemos ter novos recursos à disposição além de pesquisas e até outros personagens vale citar que Black Skylands é totalmente legendado em português do Brasil além de ser bem leve e também foi lançado por R$ 34,00 na Steam um preço até ok pelo que o game tem a oferecer além de também já estar disponível através do GeForce Now e por último tivemos o lançamento do consagradíssimo Crash Drive 3 novo jogo da franquia de Crash Drive que foi lançado no último dia 8 de julho vivencia a diversão sem limites nesse jogo de exploração multijogadora entre plataformas onde podemos dirigir caminhões enormes tanques e outros veículos em um vasto mundo aberto além de subir de nível, participar de eventos, ganhar dinheiro e desbloquear outros veículos geralmente os outros jogos dessa franquia custam uns R$ 2,00 quando tem promoção na Steam e esse Crash Drive 3 em breve também deve sair por R$ 2,00 é só questão de tempo mas se você tem interesse ele é um bom jogo para se divertir com os amigos para dar aquelas boas risadas nesse jogo fuleiro Crash Drive 3 roda em Batatas Gamers e foi lançado por R$ 28,00 na Steam e na Epic Games e também estará disponível em aparelhos Android através da Play Store em breve Bom rapaziada, esses são os novos jogos grátis e lançamentos dessa semana comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje sim, nessa semana ainda vamos ter o lançamento do Fórmula 1 2021 vai ser lançado aí no dia 16, na sexta-feira então vou falar dele apenas no vídeo da semana que vem, beleza? e eu acredito que dessa vez a Codemasters não vai me dar nenhuma aqui do jogo para eu testar e fazer análise bonitinha igual eu fiz no ano passado porque o game está sendo lançado dessa vez pela EA e a EA não costuma dar keys para canais aí pequenos, entre aspas, né manos? Bom, lembrando que eu vou deixar o link desses jogos grátis também dos lançamentos pagos lá no meu site gameplayscars.com.br, link no comentário fixado e também confere os outros links que eu vou deixar aí embaixo, beleza? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like compartilhe com seus amigos e inscreva-se se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e vejo vocês na próxima, um valô, um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí